Hoje é dia do motociclista. Você sabe andar de moto, Maria Esther? Não sei, Fernando. Não sabe? Não sei. Você tem cara que gosta de pilotar moto. Eu já andei na garupa, Fernando. Na garupa é fácil, né, Maria Esther? Mas ali, pilotar mesmo, ali ficar no comando, não. Eu confesso que eu tenho um pouquinho de medo e eu admiro... É uma adrenalina. É, porque é uma adrenalina. Eu vejo na estrada, eles passando, assim, eu acho o máximo, Fernando. Mas confesso que eu não tenho coragem. E você? Pois é, eu sei. Você sabe? Sei desde pequeno, vou andar no sítio. Moto é muito bom, mas também é muito perigoso. Cada vez mais motos estão circulando pelas ruas, especialmente porque muitas pessoas que acabaram perdendo emprego encontraram no serviço de teleentrega, não é mesmo? Uma ocupação agora durante a pandemia. Afinal de contas, quem é que nunca pediu uma pizza e esperou debaixo das cobertas? São eles que entram em ação para que o nosso alimento, nosso remédio, enfim, chegue rapidinho. Também são eles que se arriscam por nós, né, Maria Estela? É isso mesmo. A importância, né, dos motociclistas e também dos motoristas, né? A gente vai ver agora na reportagem. Agilidade e economia. São essas as razões que estão fazendo as motos se multiplicarem no trânsito. Mas a mesma agilidade que fazem elas chegarem mais rápido é a que causa acidentes. O Matheus que o diga. Ele fazia entregas de comida por aplicativos quando se envolveu neste acidente registrado por uma câmera de segurança. Eu estava trabalhando, né, daí eu estava meio acelerado pelo fato de eu estar com entrega para me fazer. Era até a minha última entrega do dia e eu estava muito acelerado. E aconteceu que eu estava passando numa rua, numa travessa, e me atravessei colidindo na lateral do carro, do veículo, né? Os prejuízos não foram apenas materiais. Foram dias na UTI e várias partes do corpo fraturadas. E não teve jeito. Teve que trocar o guidão pelo par de muletas. Me machuquei bastante. Fraturei algumas partes do corpo, como costela. Quebrei o fêmulo, fiz cirurgia de fêmulo, a patela do joelho, pulmão também. Daí, como quebrou a costela, você também foi lá e perfurou o pulmão, né? Daí eu estive no hospital, passei pela UTI algumas vezes, tive que... Fui reanimado também algumas vezes também. E foi bem complicado, bem tenso. A dona Isabel, mãe do Matheus, relembra os dias difíceis, quando tudo aconteceu há aproximadamente seis meses atrás. Coração muito apertado, angustiado. Saber que seu filho saiu para trabalhar, né? E sofreu um acidente, não foi fácil. Na hora que tu recebe aquela notícia assim, ó, e não está por perto imediatamente, né? É bem complicado. As motos viraram cada vez mais essenciais. Com a pandemia, o número de pedidos de entregas por aplicativos aumentaram. Para se ter uma ideia, uma pesquisa apontou que em 2017, pelo menos 42% dos usuários de smartphones fizeram pedidos pelo celular. Em 2021, esse número subiu para 80% dos usuários. Pedidos que, na maioria das vezes, chegam de moto. Mais motos no trânsito, mais acidentes. Os dados levantados pela Guarda Municipal mostram que, do ano passado para cá, o número de ocorrências envolvendo motociclistas também aumentou. Os dados que mais chamam a atenção são, inclusive, deste mês. Mês em que comemoramos o Dia do Motociclista. No ano passado, em julho, foram registrados 81 acidentes desenvolvendo motociclistas aqui na capital. Este ano, o mês de julho, nem acabou e 184 acidentes já foram registrados. A questão dos motociclistas, né? Hoje é o dia, hoje é aniversário do motociclista, né? Dia 27 de julho. Com o advento da pandemia, eles se tornaram uma categoria essencial, né? Do nosso dia a dia. Hoje, os motociclistas, a gente não consegue mais ver o nosso dia a dia sem a entrega do motociclista. E são sempre corridas rápidas, né? É um pessoal que realmente está sempre correndo atrás da máquina e estão sempre acabando tendo que fazer as entregas de uma maneira muito rápida. Isso acaba realmente ocasionando e facilitando que eles venham a se acidentar, né? Ou é uma curva que passou o caminhão que estava com o tanque mais cheio e virou óleo, o pessoal acaba caindo, escorregando. Ou, de repente, é um motorista de um automóvel que não trocou de faixa, não viu o motociclista, acabou derrubando o motociclista. Tem aquele condutor que misturou o álcool e a direção, né? E acabou colidindo com o motociclista. E tem também o motociclista que realmente, né, acaba infringindo as leis de trânsito a alta velocidade, passando no corredor e acaba se acidentando. Por isso, os cuidados têm que partir de todos que enfrentam o trânsito pesado do dia a dia. Seja você motociclista ou motorista. Independente da correria, né, independente que todo mundo tem que pagar sua conta, tem que correr atrás do seu dia a dia aí, o fundamental é a vida, né? Não adianta a gente correr demais, chegar no final do dia, se acidentar, ficar com o pé quebrado um mês inteiro e ficar um mês inteiro sem lucrar com isso. O importante é a vida. Então, cada motorista saindo de motocicleta, de caminhão, de automóvel, respeita as leis de trânsito, respeita a velocidade máxima permitida na via, né? Dessa forma, com certeza, a gente vai conseguir inibir e diminuir bastante os números de acidentes aqui na nossa cidade. O Matheus segue se recuperando. O acidente foi a forma dele aprender a ser mais prudente e atento. Eu aprendi que a vontade é a mesma, mas tem que sempre ter mais cuidado, mais cautela na hora que estiver em cima da moto. Porque moto, querendo ou não, é uma coisa que a pessoa se sente com liberdade, quer acelerar demais, né? Quer sair aventurando. E eu aprendi que tem que ter muita cautela mesmo na hora de estar dirigindo uma moto e tal. O coração de mãe agradece. O coração de mãe agradece.